Foi após uma tentativa de roubo ocorrida no bairro Brasil, em que os militares da 91 chegaram à prisão do Jorge Rabelo Fernandes, de 28 anos, no cruzamento da Avenida João Pinheiro com a rua Curitiba. Eu estava sentado no ponto de ônibus no momento que os autores chegaram perto do mesmo e, mediante ameaça, querendo tomar celular, carteira de dinheiro, tentaram fazer o roubo do cidadão. Mas, porém, o cidadão conseguiu correr e mais pra frente ligou para o 190, no momento que as viaturas deslocaram o mais rápido possível e fizeram abordagem dos mesmos. Eu mesmo já conheci no meio policial e consegui me prendê-lo de novo, relembrando que o mesmo se encontrava preso há um mês atrás. Eu não fiz nada, cara, pelo amor de Deus. Você era a vítima, você queria roubar ele? Graças a Deus. Você pediu socorro ali? Pelo amor de Deus, o quê? Você já foi preso antes? Não, mas eu fui a primeira vez. Rapaz, eu não fiz nada, rapaz, fui pedir um real pro cara, rapaz, o cara chegou e me tirou, rapaz, socorre, chamou nos outros. O cara chegou perto de mim, perguntou onde eu morava e eu falei pra ele, ele relatou pra mim, não reagir não, que senão ele iria me machucar, me passar meus pertences. Aí eu aproveitei o momento de vacilo dele e peguei, evacuei, saí correndo e liguei para o 190. Não, mas eu fui a primeira vez.